Bem-vindos, bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, a um tempo de fé, de despertamento, de poder de Deus e é muito bom ver a quantidade de vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas literalmente renovadas, empoderadas, porque clamar liberta, clamar empodera, clamar eleva você a uma nova percepção do que é Deus, do que é a vida e mostra que pelo sacrifício de Jesus, todos nós temos livre acesso ao Pai, não é coisa para pastor, líder, não, não, todos aqueles que se rendem a Cristo com vontade mesmo, com fervor, encontram sua graça e a sua gloriosa presença, coisa linda é a presença de Jesus, que presença que transforma a viva, glória a Deus. E hoje nós vamos ter um clamor muito importante, um clamor para a gente orar, para ter controle sobre a língua, controle sobre as nossas palavras, controle sobre aquilo que a gente diz. A nossa oração hoje vai ser, Senhor, me ajude a controlar a minha boca. Tem gente que se arrebenta, está deixando o diabo desempregado, quando o diabo chega para destruir, você mesmo já se destruiu, você mesmo já complicou tudo que está à tua volta. Nós vamos orar hoje para que Deus nos dê esse domínio da língua, essa capacidade de frear, de não dizer tudo o que pensa, de aprender a falar, que algumas vezes essa questão é sim espiritual. A gente tem, muitos aí eu vejo lutando para construir um legado, construir uma vida em paz, mas tropeça nas palavras, derrapa nas palavras e sempre volta a estaca zero, sempre retrocede. Por quê? Porque nos perdemos nas palavras. Que Deus venha nos libertar disso. Já deixa aqui para mim o seu boa madrugada, o seu pedido de oração, comenta aqui para mim também se você tem problema aí com essa sua língua, se você fala demais. Se você está a primeira vez aqui no clamor da madrugada, deixa eu saber, comenta aqui, por favor. Fala, primeira vez, pastor, minha primeira vez. É uma alegria te receber aqui, o meu desejo é que a presença de Deus te tome, te pegue e te transforme. Já deixa o seu like, se inscreva no meu canal, envia esse link para o máximo de pessoas que você puder. Realmente será um privilégio alcançar mais pessoas e é algo que você pode fazer. Quero ler aqui um texto muito conhecido que trata sobre esse tema de hoje, a nossa língua, as nossas palavras, a nossa capacidade de calar a boca. Tem gente que não sabe calar a boca, não sabe ficar quieto. Fala sobre tudo, dá opinião sobre tudo, se mete em tudo. Meu, cala a boca. Isso aqui é sério, porque existe um poder na palavra. A Bíblia diz que com a boca você gera vida ou maldição, bênção ou maldição, vida ou morte. Há um poder. Se a gente entendesse o peso das palavras, nós falaríamos menos. Porque quem fala esquece, mas quem ouve não esquece. Quero ler Tiago, capítulo 3. Fala assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar se doma e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e a maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está nos ensinando aqui? Que a forma como eu me comunico, o que eu falo é extremamente crucial para determinar a qualidade da minha vida, a qualidade das minhas relações e o lugar e aonde eu alcanço. Todo o meu corpo, toda a minha saúde, toda a minha estrutura, como um navio gigantesco, é o leme que o conduz, como uma floresta inteira que pode ser consumida por uma fagulha. A nossa capacidade de falar bem, falar direito, falar no tempo certo. Não cair nas tentações do inimigo de entrar em ciladas onde eu me envolvo com coisas desnecessárias. Quanta gente que abandonou sua vida para viver a vida do outro. É o mexeriqueiro, é o fofoqueiro. O próprio Salmo 1 nos orienta. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Toda a nossa estrutura, toda a nossa concepção de vida passa pelo que a gente fala. O que você diz determina o seu futuro. O que você diz determina o ambiente da sua vida. O que você fala como um navio, como diz a Bíblia. Um navio que é enorme, gigantesco e conduzido pelo leme. Como um animal, tem força, poder, mas o cabresto o conduz à direita e à esquerda. Você vai na direção das suas palavras. E esse é o grande problema. Falar até papagaio fala. E algumas vezes a gente se preocupa com tanta coisa, mas não para para observar a nossa própria vida. Não para para observar a forma como reagimos às contrariedades. O que a gente pronuncia sobre nós mesmos, sobre a vida dos outros, sobre a vida dos nossos filhos. O que a gente pronuncia sobre aquilo que aparentemente não é certo. É preciso sim observar a qualidade das nossas palavras. O que você fala pode dar legalidade a demônios. O que você fala pode trazer em um ambiente a infertilidade, a destruição. Assim como a palavra boa, a palavra curada, traz vida, traz direção, traz ajuntamento. Lembra de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Deus disse para ele, profetize, diga. Como é que Deus criou todas as coisas? Pelo poder da palavra. Pela palavra você cria fé, cria ânimo, cria esperança, cria um ambiente otimista de crer no sobrenatural. E pela palavra você mata a fé, mata o ânimo, mata a esperança, mata os sonhos. A verdade é você é um coveiro ou você é um parteiro? As suas palavras enterram, sepultam, destroem ou as suas palavras geram, fazem nascer, renascer. Você precisa saber quem é você. Me diga a qualidade das suas palavras e eu direi a você a qualidade do seu futuro. Ou você é só um reflexo do que o diabo faz? Um repórter do capeta. Você só noticia a tragédia. O diabo te atormenta e você fica falando o tempo todo das tormentas. O diabo te acusa e você só fica falando do que o diabo faz. Então se Satanás percebe que você é um papagaio que repete o que está acontecendo à sua volta, ele sempre vai criar situações porque ele sabe que a gente mantém preso a fases, mantém você preso a ambientes, porque você é um repórter do capeta. Você só consegue noticiar o que os olhos veem. Quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Eu não vejo. Eu não estou aqui. Mas é real. Por quê? Porque eu espero. A minha boca não pode falar do que eu vejo. A minha boca tem que falar do que eu espero. Isso é fé. Isso é o sobrenatural. De que me serve um Deus se eu não confio nele. De que me serve um Deus se eu só falo do natural. Só falo do óbvio. Só respondo ao que acontece. Não. A minha boca tem que estar conectada ao céu. A oração do Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino. É isso que Tiago está dizendo. Pode uma fonte amarga produzir água doce? Pode uma fonte doce produzir água amarga? Pode uma pessoa cheia de Deus, cheia da presença de Deus, falar palavrão, amaldiçoar a vida, reclamar o dia inteiro, resmungar, mentir, fofocar. É possível que haja santidade, poder de Deus. Não é possível. Não é possível. Como também não é possível ser uma bênção, falar o tempo todo e estar sujo aqui dentro. A verdade, gente, é que a língua humana é o nosso grande desafio. A vida e a morte estão no poder da língua. E a minha oração é, Senhor, ajuda-os a calar a boca. Senhor, ajuda-os a não ser uma matraca ambulante. Faz morder a língua. Faz da câmbra na língua, Senhor. Mas não deixa eles falarem o que não devem. Não deixa eles darem legalidade para o inferno. Tem tanta gente que Deus está fazendo um trabalho lindo na sua vida. Forjando você, moldando você, preparando você para um novo degrau. Para uma nova fase. É tanta groselha que você fala. É tanta bobagem. É, eu não aguento. Eu vou morrer. Todo mundo me abandonou. Todo mundo me deixou. Ninguém me ama. Duas palavras terríveis e serenditas. Todo mundo e ninguém. Duas palavras idiotas. Que todo mundo. Que todo mundo o quê? Você acha que todo mundo te abandonou? Claro que não. Todo mundo. Toma vergonha. Ninguém, ninguém me ama. Ninguém te ama mesmo. Para com isso. Todo mundo e ninguém são palavras que deveriam ser tiradas do seu vocabulário. Deus te ama. Deus tem um plano para você. E abra a boca para edificar. Abra a boca para trazer estrutura, unidade, paz, fé, esperança. Caso contrário, Senhor, põe um guarda na minha boca. Como diz o salmista. Senhor, me faz calar a boca, Senhor. Me faz calar a boca. Oh, meu Deus. Dá-nos uma unção para calar a nossa boca. Parar de falar bobagem. Parar de piorar o que já está ruim. Parar de estragar a boa obra de Deus. Quantas coisas você está estragando. Por falta de sabedoria. Por não ter sabedoria. Então, eu vou te dar sempre os três conselhos que eu dou. Fale pouco. Quando você fala pouco, a sua probabilidade de falar bobagem é reduzida em 90%. Fale pouco. Reduz as suas palavras. Fale baixo. Quando você fala baixo, você força o ouvinte a prestar atenção em você. Fale pouco. Fale baixo. E fale devagar. Devagar. Fale pausadamente. Fale devagar. Quando você fala muito rápido, você tem a tentação de soltar uma palavra indevida. E uma vez, palavra indevida, já era. Não adianta pedir desculpa. Falar que não era bem por aí. Falar que não era isso que você queria dizer. Uma vez dito, está dito. Marcou para sempre. Então, em nome de Jesus. Eu clamo a Deus para que Deus se dê sabedoria. Para que essa sua bocona e cheia de dente saiba falar. Para de estragar a boa obra. Agora, domina a tua língua. Domina essa palavra. Seja uma pessoa que tenha orgulho do que diz. Sábia. Fale pouco. Fale devagar. Fale baixo. Fale na hora certa. Fale no tempo certo. Fale no tom certo. Fale as coisas certas. Fale no sentimento certo. Seja alguém que diz assim, olha, eu domino a minha boca. Daqui só sai o que eu controlo. Eu sei, antes de falar, a consequência do que eu vou falar. Sempre meça a consequência. Vai falar. Já avalia o resultado depois. Ah, eu estou com ódio. Não fala. Não fala. Estou feliz. Não promete nada. Você vai prometer o que não deve. Está triste. Não desiste. Fica na sua. Está com raiva. Não vai discutir. Não vai brigar. Não vai conversar. Não, não. Aprenda a controlar essa língua. Eu quero orar por você. Quero orar para que o Espírito Santo te dê estrutura. Ferramentas para você controlar essa sua boca cheia de dente. Pai, em nome de Jesus. Eu quero entrar na tua presença com os meus irmãos agora. Nesse clamor tão poderoso, meu Pai. Nesse clamor que vem nos desafiar, Senhor. A viver o impossível. A construir o sobrenatural. Nesse clamor que vem nos desafiar a viver aquilo que realmente nós precisamos, Pai. O Senhor é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Deus, e muitos de nós temos errado nas nossas palavras. Temos sido movidos e caídos nas tentações do inferno. De responder, ó Deus, aquilo que o diabo quer que a gente responda. E quantos estão desconstruindo a sua vida. Desconstruindo sua família, seus sonhos, seus projetos. Porque não sabem controlar a boca. Não sabem controlar a fala. Não tem freios. O impulso é algo que os joga para abismos. Os joga para situações constrangedoras. Situações de perda. Quantas oportunidades perdidas, meu Deus. Porque simplesmente essas pessoas, nós não conseguimos falar. Não conseguimos expressar. Não conseguimos ter sabedoria, meu Pai. Eu clamo, Senhor. Coloca um freio na nossa boca, Pai. Coloque um freio. Não é possível que nós estraguemos a Tua boa obra. Não é possível que nós vamos destruir aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos, ó Deus, maturidade. Senhor, dá maturidade. Dá domínio próprio, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos agentes de morte na vida de ninguém. A não sermos responsáveis por destruir ambientes, destruir a família. Eu não quero chegar num lugar, Senhor, e ser responsável por gerar amargura. Por gerar destruição. Por gerar separação, meu Deus. Eu não quero ser um porta-voz de desgraça. Eu não quero ser um porta-voz de arrebentar a alma de alguém, não. Eu quero ser agente de cura. Eu quero ser agente de libertação. Eu quero ser luz. Eu quero ser vida. Eu quero ser alguém que, quando coloca o pé no lugar... Oh, meu Deus, as minhas palavras promovem acordo. As minhas palavras promovem solução. Promovem ajuntamento. Promovem ideias. Promovem despertamento. Promovem inspiração, Senhor. Eu não quero ser um coveiro na vida de ninguém. Eu não posso ser um coveiro nem na minha própria vida, meu Pai. Oh, Deus, coloca um freio, Senhor. Eu quero orar pelos faladores de plantão. Homens e mulheres que vivem falando o tempo todo. Mandando mensagem. Não se contém. Falam da vida de todo mundo, Senhor. Expõe a vida dos outros. E o preço que se paga é abandonar a sua própria vida. Abandonar os seus próprios sonhos. Oh, Deus, a fofoca, a mentira, Senhor. A Bíblia diz que na multidão de palavras há pecado. Que nos ensine, Senhor, a ter sabedoria. É isso que eu clamo nessa madrugada. Sabedoria. Sabedoria para esse pai, para essa mãe, para esse filho. Para esse profissional, para esse gerente. Para esse doutor, para esse pedreiro, para esse advogado. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos as palavras certas. Nós somos teus filhos, Pai. Não é possível que possamos viver enroscados nas palavras. Enroscados, oh Deus. Magoando gente. Fechando portas. Oh Deus, desabafando na hora errada. Mostrando a nossa intimidade para quem não deve. Contando segredos que deveriam ser, oh Deus. Tratados no altar. Para qualquer um, Senhor. Oh Deus, freie a boca desse povo, Pai. Que o silêncio para nós não seja algo ruim, Pai. Que o silêncio para nós não seja algo mortal. Mas que a solitude seja um lugar de cura. Que estar contigo e falar contigo, seja um escape para a nossa alma, Senhor. Tira essa agonia, essa carência. Essa necessidade constante de falar sobre tudo e sobre todos. Isso é um vazio. Oh Deus, é uma alma incompleta. É uma alma insegura, Senhor. Dá aos teus filhos, oh Deus, paciência. Dá a eles, eu oro e clamo, Senhor. Derrama sobre eles uma unção de domínio próprio. Não importa o temperamento. Se é fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico. Não importa o temperamento. Seja qual for, que haja domínio. Que haja um freio. E que todo o teu corpo seja saudável. Que toda a tua vida seja saudável. Que você dê bom testemunho. Que as pessoas ouçam você falar. E sejam poderosamente edificadas. Não importa a sua qualidade intelectual. Se você tem diploma ou não. Deus vai te dar sabedoria para falar. Para que você brote realmente uma fonte pura. Água potável. Vida para aqueles que te ouvem. Vida para aqueles que te escutam. Vida. Palavras de cura. Palavras de restauração. Pessoas serão poderosamente transformadas. Ao te ouvir. Ao ouvir a sua voz. Haverá o bom perfume de Cristo sobre a sua vida. Haverá uma palavra de estrutura. Sabedoria. Em nome de Jesus. Você não foi chamado para derrubar não. Você foi chamado para construir. Para edificar. E eu declaro que ainda que só existam tolos na tua casa. Ainda que só existam tolos na sua empresa. Ainda que você só viva com tolos. Você será diferente. Deus te dará blindagem. Pessoas ficarão constrangidas. Eu profetizo isso. De fazer fofoca perto de você. Pessoas ficarão constrangidas. De falar mal de alguém. Perto de você. Pessoas vão ficar constrangidas. E envergonhadas. De simplesmente satirizar. Ironizar. Falar um palavrão. Porque eu declaro que Deus te dará estrutura. A sua voz. A sua boca. O seu estilo de vida. Vai ser sinal de gente direita. Gente comprometida com Deus. Quem é descompromissado com Deus. Vai ficar com vergonha perto de você. Porque Deus vai fazer você colher frutos e bênçãos. E eu declaro que as tuas palavras são sementes. Comece a liberar palavras sementes nessa tua casa. Palavras de semente nesse teu casamento. Comece a liberar. Liberar palavras. Profetizar milagre. Aleluia. Palavras de vida. Na vida do teu filho. Do teu marido. Não importa o que os olhos veem. Importa o que o coração alcança. Não importa o que os olhos veem. Importa o que você é capaz de crer. Levantar as mãos e profetizar. Milagre. Salvação. Ajuntamento. Libertação. Esperança. Unidade. É levantar as mãos e declarar o reino de Deus estabelecido. Não é dizer não aguento, não suporto, vou morrer. Não, não. Isso aí qualquer um faz. É dizer está tudo ruim, mas eu creio. Meu Deus faz milagre. Meu Deus abre porta. Meu Deus traz a existência o que não existe. Eu vou permanecer. Eu vou superabundar em graça. Eu vou segurar essa situação em fé. Eu vou aguentar. Deus vai te dar palavras. E como aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse para si mesma. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Você vai ter dias que você vai acabar acordar sem força, sem energia. A tua alma querendo vomitar reclamação, murmuração. Mas você vai trazer uma palavra de vida do trono. Eu vou vencer. Eu vou confiar em Deus. Eu vou superar. Eu vou depender do Altíssimo. Eu abençoo você. Abençoo a sua boca. Coloque a mão na sua boca. Coloque a mão na sua boca. Senhor, guarda a boca deles, Pai. Que não haja palavra torpe. Que não haja palavra de maldição. Senhor, que os caminhos deles agora sejam caminhos de cura, Senhor. Ó Deus, não permita mais que eles se sabotem. Que eles sabotem o seu futuro com palavras de maldição. Palavras que abrem portas para legalidades. Quantos demônios tiveram acesso à vida deles por falta de sabedoria, por falar bobagem. Ó Deus, coloca um anjo guardando a boca deles. Guarda, Senhor. E que sejam palavras de cura, de vida, palavras de fé. Palavras que realmente, aquilo que eles esperam viver em Ti, meu Deus. Em Teu nome eu oro. Amém. Glória a Deus. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome e venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. E agora a gente só abre a boca quando tiver certeza. Tem uma noite maravilhosa. Você vai ver o Espírito Santo. Se você orou com fé, o Espírito Santo colocando freios em você. Algumas coisas você vai ver que não vão sair tão fáceis. E quando sair, você vai lembrar dessa oração. Você vai dizer, hum, vai doer. Deus vai fazer a sua boca ser fonte de vida, de paz e cura. Beijo no seu coração. Durma bem. E que a graça do Pai te acompanhe. Tchau.